e aí galera aí na porta como é que tá ficando colado no espelho aqui ó essa porta ela vai entrar aqui esse banheiro aqui e já fizemos foi feita a pintura aqui nesse vidro aqui ó já foi colocado o puxador da porta o interessante está aqui ó na parte de dentro foi colado o espelho aqui também na porta a porta que tem um espelho colado dá nem perceber o puxadorzinho bem clean não dá para perceber que tem um puxador e bater aqui um trinco aqui um trinco que vai ser colado aqui ó aqui vai ter uma correntinha aqui que vai travar aqui ó é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí